Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou agrônomo, sou bibliotecário e nesse vídeo eu queria continuar falando com você sobre química, como a gente precisa aprender alguns conceitos básicos de química para a gente utilizar dentro da agricultura. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a matéria, sobre a propriedade da matéria. Então, a química, se a gente vai pensar a rigor o que é a ciência química, ela trata de estudar a propriedade da matéria. A gente pode entender matéria como tudo que tem massa, que ocupa um lugar. Então, se a gente pensar nas coisas físicas que a gente toca, a gente está falando de matéria. E também na atmosfera, nos gases que acompanham a atmosfera, a gente também está falando de matéria. Então, o exemplo básico que a gente aprende primeiro, antes de qualquer coisa, é o exemplo da água, que a gente tem três estados físicos dessa mesma matéria. A gente tem a água no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. Se a gente for mostrar em uma imagem, a gente pode imaginar que a água líquida ali, como se é no mar, as geleiras ali, como se é na água no estado sólido. E as nuvens, aquele vapor d'água que tem na atmosfera, como se é a água em forma de vapor. Então, a gente vê que quando a água está nessas diferentes formas, ela ocupa um espaço diferente, ela tem uma densidade diferente. Então, tudo isso são as propriedades básicas da matéria. E a gente for pensar nas propriedades da matéria, é interessante que a gente observa o seguinte, que a matéria tem propriedades gerais, propriedades funcionais e propriedades específicas. Então, as propriedades gerais são comuns a toda matéria, a sua massa, a sua densidade, o seu volume. E quando a gente pensa em propriedades funcionais, a gente está falando, por exemplo, se aquilo é um ácido, se é base. Então, por que é importante a gente entender sobre isso? Às vezes, a gente está trabalhando com algum produto, está trabalhando com algum adubo, alguma coisa que, de certa forma, ela é ácida. E esse ácido, ele em contato com alguma outra matéria, com alguma outra superfície, ele pode corroer aquela superfície. Um exemplo comum, clássico, que acontece muito nas fazendas. Já acompanhei, já vi isso acontecendo várias vezes. A pessoa faz uma aplicação de um adubo, um adubo ácido como a ureia, o cloreto de potássio. Então, a partir daquilo, ela não limpa o equipamento onde ela aplicou aquele adubo. Às vezes, uma adubadeira ali que vai ser colocada no trator. E vai passando o tempo, aquele material vai se corroendo, vai criando buracos. A gente vê locais onde as pessoas moram perto do mar, aquele sal vem no vento. Em vários lugares, aquela maresia vai corroendo as partes de ferro, porque é uma característica, vamos dizer, funcional daquela matéria. Mas agora, vamos falar aqui das propriedades gerais primeiro, só para a gente ter essa visão. Então, a primeira propriedade que eu vou comentar aqui é a inércia, que é a propriedade da matéria de permanecer no seu estado de repouso. Então, quando a gente vai empurrar uma coisa que é muito pesada ou uma coisa que é muito leve, uma palha, por exemplo, a inércia que aquela palha vai ter vai ser muito menor do que se a gente for empurrar um carro ou um trator, por exemplo. Então, a gente tem a massa, que é o peso. A gente vai medir em quilo pelo Sistema Internacional de Medidas ou em grama. O volume daquela massa, não importa o estado físico dela, mas ela sempre vai ocupar um volume. A gente vê que o volume da água, por exemplo, no estado sólido, líquido ou gasoso, vai ser diferente da maioria das matérias. No entanto, ela vai ocupar um volume. E esse volume é medido em metro cúbico. Então, a extensão, a impenetrabilidade, a capacidade que ela tem de não ser penetrada, a descontinuidade, se há espaços nela que são visíveis aos olhos ou não. Então, a gente pega determinadas rochas, por exemplo, a gente vê que tem vários poros ali, vários buraquinhos ali entre elas. A divisibilidade, a elasticidade, a capacidade dela de se esticar ou não. Então, essas são as características básicas da matéria. Então, é sempre importante a gente pensar nisso. Então, se a gente está pensando na preparação de um composto, por exemplo. Então, é importante a gente pensar na dimensão daquela matéria que a gente vai estar colocando. Então, se a gente coloca uma, vamos dizer, uma fonte lá, algum capim, alguma coisa, mas a gente coloca aquele pedaço inteiro ali, aquilo ali vai demorar mais para ser dividido, ele vai demorar mais para entrar em decomposição de acordo com as propriedades ali que aquela matéria tem. Então, é importante a gente saber disso para a gente lidar no dia a dia. A questão, por exemplo, dos gases. Aquele gás ali, quando você aumenta a temperatura, você vai aumentar a pressão e aquele gás tende a se expandir. Então, são conceitos básicos que no dia a dia vão nos auxiliar a fazer as coisas de uma forma mais acertada, evitar acidentes, reduzir, no geral, reduzir tempo e custo, que é o que mais importa para a gente no final das contas. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Até mais.